A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CONSINÇÃO A CIDADE NO BRASIL Não será uma simples rodada de entrevista Dessegenda no formato do cenário político Conta para o telespectador, Moisés, como é que vai acontecer essas sabatinas? Bom, nas sabatinas, que vão ter início no dia 30 de outubro, nós vamos receber os candidatos à Prefeitura de Monsoró, e não só recepcionados por você e o Ivo Núvio, mas nós teremos a participação de outros dois jornalistas do Grupo TCM nessa sabatina, com o objetivo também de contribuir com o debate, trazer mais questionamentos, à luz do que a política eleitoral espera de nós comunicadores, da visão à agenda desses candidatos, da visão às propostas desses candidatos, mostrar ao público o que é que pensa cada um dos que estão postulando a Prefeitura de Monsoró. E o aumento da sabatina vai servir para isso, vai ser o único candidato participando por vez, sendo questionado, sendo entrevistado pelos comunicadores do Grupo TCM. Moisés, já já a gente volta com a nossa entrevista, a gente vai agora trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de Monsoró para o final de semana, inclui também a segunda-feira, né, Carol? Então, acompanhe agora a programação dos candidatos para o sábado, domingo e segunda. Segunda e terça. A candidata Cláudia Regina, às 8 horas, faz panfletagem no cruzamento da Rua Santos do Monco e da Lino de Oliveira. Às 4 da tarde, movimentação 25, autoblitz com panfletagem e concentração na lateral da Escola Maria do Céu, bairro Malvinas, até o Valfredo Gurgel. A candidata Isolda Dantas, às 8 horas, faz bicicletada descendo a Presidente Dutra até o Arte da Terra. 4 da tarde, carreata na Alameda dos Cajueiros. O candidato Professor Ronaldo, das 3 às 6 da tarde, faz bicicletada da Esperança, com início no Lar da Criança Pobre. A candidata Rosalba Ciarlini, às 8 horas, faz caminhada no centro. Das 8 ao meio-dia, adesivaço da Força Jovem na Praça Cícero Dias. Às 5 da tarde, carreata no Santo Antônio, Estrada da Raiz, Barrocas e Paredões. O candidato Alisson Bezerra, às 8 horas, visita o Mercado Central, ainda 8 horas, adesivaço próximo à Igreja do Alto de São Manuel. 4 da tarde, caminhada no Sumaré. A candidata Seição não enviou a agenda do sábado até o fechamento da edição. No domingo, a candidata Isolda Dantas, às 7 horas, faz caravana na zona rural, na região do Hipólito. O professor Ronaldo, às 9 horas, faz bicicletada no Boa Vista e Lagoa do Mato. A candidata Rosalba Ciarlini, às 7 horas, visita a Cobal, 9 da manhã, caminhada na Maísa. 7 da noite, Planalto, 13 de maio, com lançamento de candidatura de vereador. O candidato Alisson Bezerra, às 8 horas, visita a zona rural, passagem de Pedras, Sussuarana e Piquiri. 4 da tarde, caminhada no Bom Jesus. A candidata Cláudia Regina, das 8 às 4 da tarde, faz caminhada e comício na zona rural, Piquiri, Sussuarana, passagem de Pedra e Sítio Rincão. Às 4 da tarde, faz autoblitz no Mercado do Alto da Conceição, Pequeno Príncipe, Presidente Dutra e Avenida Santa Luzia. A candidata Seição não enviou a agenda do domingo até o fechamento da edição. Na segunda-feira, 12 de outubro, o professor Ronaldo faz agenda interna. A candidata Rosalba Ciarlini, às 8 horas, faz caminhada no Pau Branco. 7 da noite, reunião da militância no sítio Cantópolis. A candidata Cláudia Regina, 7 e meia da manhã, faz visita 25. 4 e meia da tarde, visita no Bom Jardim. Das 4 da tarde às 6 e meia da noite, concentração e panfletagem. 6 e meia da noite, calçada 25 no Abolição 3. 8 da noite, calçada 25 no Abolição 4. A candidata Isolda Dantas, das 3 da tarde às 5 da tarde, faz panfletagem no Santo Antônio. Às 7 da noite, plenária com a militância no Comitê Mossoró E13. Os candidatos Alisson Bezerra e Seição não enviaram a agenda da segunda-feira. A candidata Rosalba Ciarlini, das 2 às 3 e meia da tarde, visita empresas no Santa Delmira. 4 e meia da tarde, caminhada no Santa Delmira. 7 da noite, lançamento de candidatura de vereador no Santa Delmira. 7 e meia da noite, lançamento de candidatura no Santo Antônio. 8 da noite, lançamento de candidatura no Alto de São Manuel. A candidata Cláudia Regina, 9 e meia da manhã, faz visita ao centro. 3 às 4 e meia da tarde, visita ao segmento do turismo. 4 da tarde, às 6 e meia da tarde, concentração e panfletagem na Avenida Presidente Dutra. 7 da noite, casa 25 no Alto da Pelônia. 7 e meia da noite, casa 25 no Parque Universitário. 8 da noite, casa 25 no Conjunto Odete Rosado. 8 e meia da noite, calçada 25 no Conjunto Odete Rosado. A candidata Isolda Dantas, 8 horas, visita ao comércio do Alto de São Manuel. 4 da tarde, caminhada na rua Delmiro Rocha. Os candidatos Alisson Bezerra, professor Ronaldo e Seição não enviaram a agenda da terça-feira até o fechamento desta edição. Ufa! Tem agenda aí pra dar e vender, viu, minha gente? Se você faltou você checar alguma coisa, 11 horas da noite a gente tem reprise no cenário político. É uma grande programação aí. Você anota do seu candidato pra acompanhar. Então, né, Vonúvio? Exatamente, Carol. Tá aí, se você quiser saber tudo sobre o seu candidato, fique aqui no cenário político. Voltando nossa entrevista com o Moisés Albuquerque, tá ok, Moisés? Ok aqui, ajustei aqui o carregador, você tá me ouvindo bem aí? Estou sim, Moisés. Agora vamos pro dia da eleição, né? O dia ponto alto da nossa programação. Muita gente já pergunta pra gente como é que vai ser, se vai ter. E então, Moisés, vai ter a cobertura no dia da eleição? Mas é óbvio, né? Claro que sim, é uma marca também registrada do Grupo TCM. Essa super cobertura no dia da votação, então, 15 de novembro, agora de 2020, estaremos nas ruas, né? Cerca de 80 pessoas participando diretamente dessa cobertura. São profissionais das mais distintas matizes, editores, repórteres, assistentes, técnicos, operadores, enfim. São muitas pessoas que participam pra levar pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte, pro nosso internauta, todos os detalhes desse dia que é considerado o dia da festa da democracia, né? Quando o povo escolhe os seus representantes. E a TCM faz parte desse processo, já com sua marca registrada na cidade de Mossoró, no oeste de Potiguar. E com essa novidade esse ano, que é a chegada em outros municípios da região, com escritórios nas cidades, também participando desse processo eleitoral, como eu falei há pouco, do município de Apodi, com pesquisas, com debate, a Sul também com pesquisa, com debate. Mas, claro, que as outras cidades que compõem esse cardápio da TCM também vão fazer parte desse banquete de informações que é o dia da eleição. A cidade de Caraúbas, de Felipe Guerra, que fica ali no contexto do Vale do Apodi, Itajá, lá próximo a Sul, aqui pertinho, o governador, o Panema, enfim. Vamos trazer esse panorama geral do oeste de Potiguar com muita informação pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte e pro nosso internauta. Moisés, a gente sabe que a nossa transmissão, no dia do pleito, ela é bastante abrangente, inclusive chegando aí a multiplataformas. Mas o ouvinte, o telespectador, vai poder interagir, vai poder mandar o seu vídeo, vai poder mandar o seu recado aqui para a participação na nossa cobertura especial? Com certeza, isso também faz parte desse contexto da TCM, essa participação do público, a exemplo do que aconteceu na última eleição, em que nós tivemos essa interação com o público, a velocidade da informação dos nossos repórteres, vídeo repórteres trazendo conteúdo a cada minuto, chegando novas informações. Foram mais de 100 VTs rodados só no dia da eleição, fora as entrevistas, fora os gráficos, fora os links ao vivo. Então, é muita informação que a gente tem para esse dia da eleição, muita gente empenhada a levar esse conteúdo. Você que acompanha pela tela do TCM HD, você que acompanha no aplicativo TCM HD Play, você que acompanha pelo nosso portal, você que acompanha pelas rádios, enfim, você vai ter aí essa informação em tempo real. E, claro, do começo da abertura das urnas até o final da apuração, a gente vai estar ao vivo trazendo tudo o que acontece no dia da eleição aqui em Mossoró e região. Moisés, e as cidades que vão poder acompanhar aí informações sobre o pleito aqui na nossa cobertura? Quais serão? Olha, a gente tem as emissoras de rádio, além de Mossoró, a SU e a PODI, os escritórios da TCM estão aí sediados em Felipe Guerra, em Caraúbas, em Upanema, governador de Ser Rosado e Itajá também. Então, a gente vai ter pessoas trazendo informações dessas cidades também, informações de municípios onde há a cobertura da TCM e, naturalmente, também com parcerias com a emissora da capital do Estado. As principais cidades em que são relevantes para o nosso Estado do Rio Grande do Norte vão estar também presentes nessa cobertura. Mas, claro, a ênfase na região oeste de Portuguá, a ênfase nas cidades que já são contempladas com o sinal da TCM HD e com os veículos de comunicação do grupo. Moisés, falando assim, dá até vontade de ser telespectador, ouvinte, para acompanhar, né? Mas é muito gratificante também participar de toda essa cobertura especial aqui da TCM. Vai ser muito bom. Moisés, só para finalizar, a nossa cobertura no dia das eleições, que nesse ano será no dia 15 de novembro, começa logo no início da votação e vai durante todo o dia. Mas, durante todo o dia, quem é que vai estar por aqui, na Rádio 95, na TCM HD, conversando com a gente para passar esse dia das eleições? Bom, além de todo o nosso time de repórteres, apresentadores, todos os profissionais que envolvem o meio de comunicação TV, rádio e internet, como eu disse, toda essa gama de profissionais, nós teremos aí autoridades da Justiça Eleitoral, autoridades da Segurança Pública, especialistas em ciências políticas, enfim, pessoas que podem contribuir com o seu capital intelectual num momento tão importante, que é o dia da votação. Então, o dia 15 de novembro, se você, telespectador, está acompanhando a gente agora, já fica aí preparado, porque, além de toda essa cobertura até lá, com as pesquisas, os debates, as sabatinas, a gente vai ter uma grande cobertura no dia 15 de novembro. Muito obrigada, Moisés Albuquerque, pela divulgação, pelos esclarecimentos, por conversar com a gente no cenário de hoje. Eu que agradeço pela disposição. Boa noite, Moisés, você de casa, muito obrigado pela audiência, tenham todos um ótimo final de semana, bom feriado, até terça. Muito obrigada pela audiência durante toda a semana, a gente se encontra terça-feira aqui, ao vivo, na PCM, 7h20 da noite. Uma boa noite e até lá. E aí